Eu quero pensar em alguns minutos com vocês, porque logo a seguir nós teremos a recepção. Nossa igreja está recebendo ao todo 50 novos irmãos. E nós engrandecemos ao Senhor por isso, só o Senhor faz isso, mas nós para a glória de Deus servimos nessa igreja, cada membro serve nessa igreja, ao Senhor que faz isso, não é mesmo? Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus santo, nós servimos a um Deus que trabalha, vive no meio do seu povo, nós cremos nesse Deus, nós morreríamos por esse Deus se precisasse. E tenho certeza que se um dia precisar, os cristãos morrem por essa fé, como os nossos ancestrais já o fizeram. Por isso eu quero lhes convidar a pensar em um versículo das Escrituras. Se você quiser, abra por favor, porque é João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Eu não falarei muito tempo nessa noite, apenas quero aplicar aquilo que já foi cantado aqui. E é para nós uma verdade, mas em um culto reformado, nossa igreja é uma igreja reformada, de confissão reformada, a pregação da palavra não pode faltar, não deve faltar. Então, eu gostaria de utilizar esse tempo lendo a Escritura e procurando aplicar um pouco do que foi cantado nesta noite. Veja comigo, é um versículo só. Se você tiver a Bíblia, fique com a Bíblia aberta, porque eu usarei a seguinte técnica para você entender. Eu vou ler o versículo e vou procurar explicar o versículo com os versículos próximos. E vou gastar uns 10 minutos só para isso. E depois pretendo usar mais uns 10 minutos para aplicar. Então, 10 minutos, vamos entender o que o texto diz? E nos próximos 10 minutos, vamos tentar entender o que podemos fazer com este texto? Então, veja comigo. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Um versículo só. Eu quero pensar com vocês, à luz de um tema, uma ideia dominante. Se a palavra de Deus diz que é somente Cristo, se para o cristianismo, aliás, o nome, né, cristianismo, Se para o cristianismo, Cristo é o centro, então, nós precisamos fortalecer a fé entre nós, acerca da exclusividade de Cristo. Já que para o cristianismo, Cristo é o centro, então é só Ele. E realmente nada a mais. Inclusive, em uma época como essa. A época do conhecido na cristandade, momento do Natal. Quer ver o que pode acontecer? Não é que seja a regra, mas pode acontecer quando coisas que não fazem parte do Natal são inseridas no Natal. Vou dar um exemplo só para vocês. Que alguns de vocês, talvez, tenham ouvido o fato de Itatiba. Aconteceu um fato, nessa semana, em uma cidade aqui do interior de São Paulo. Um Papai Noel foi a um bairro para entregar balas. Tem alguma coisa de errado nisso? Nada. Papai Noel é feio? Não é. É bonito. Está meio fora de temporada, mas é bonito. A roupa vermelha, a barba branca, tudo é bonito. Tem nada de feio no Papai Noel. Entregar balas a alguém é feio? Não pode? Pode. É bonito entregar balas presentes a alguém? É ótimo. É lindo. É muito bonito. Mas você sabe o que aconteceu em Itatiba? O Papai Noel chegou com as balas para entregar. Lá estavam, criancinhas angelicais. Papai Noel, Papai Noel. Papai Noel chegou, balas. Papai Noel foi entregando. Uma, duas, três, quinze, vinte, trinta e cinco. Papai Noel, mais uma. Quarenta e cinco, cem, duzentos. Acabaram as balas. Quando acabaram as balas do Papai Noel, as crianças disseram, Muito obrigado, querido Papai Noel, pelas balas que o Senhor trouxe. Faltaram algumas balas, mas o Senhor, bondoso que é, em algum outro momento, trará balas para nós. Não é verdade? Vamos agradecer a vinda do Papai Noel aqui no nosso bairro? Vamos? Quem ouviu essa reportagem sobre o fato de Itatiba? Levanta a mão. Só para eu saber. Ah, muita gente viu. Quem não está entendendo nada do que eu estou falando? Levanta a mão. Quem não viu nada de Itatiba? Ah, então para vocês eu vou contar uma novidade. As crianças juntaram pedras no chão e largaram de atirar pedra no Papai Noel. E cadê o espírito do Natal, meu Deus do céu? Cadê o espírito do Natal, gente? Pobre Papai Noel. Imagine a cena. Correndo das pedras das criancinhas angelicais. Sabe por quê? Porque Papai Noel não foi feito para o Natal. Hum, eu sei que isso pode chocar alguns. Papai Noel não foi feito para o Natal. Árvore de Natal não foi feita para o Natal. Bolas de Natal não foram feitas para o Natal. Presépios embaixo das árvores não foram feitas para o Natal. Presentes não foram feitos para o Natal. Essas coisas todas existem. São culturais. São até bonitas. Mas não tem nada a ver com o Natal. Alguém colocou isso nessa data. Inclusive colocaram o Papai Noel nessa data. Você quer ser Papai Noel em Itatiba? Com aquelas criancinhas amáveis? Esperando o bom velhinho? Não é? Pois bem. Onde é que será que eu quero chegar com isso? Quero chegar numa coisa. Se Cristo é o centro, se Cristo é o centro do cristianismo, então não cabe mais nada no cristianismo que não seja o Cristo do cristianismo. Então, se eu e você queremos lembrar do nascimento de Jesus, então é do nascimento de Jesus que nós queremos lembrar. Então, é do fato de Deus ser amoroso, misericordioso que nós temos de lembrar. e não das coisas que colocam para dentro do Natal. Eu sei que alguém poderia falar, que mal tem? Eu vou enumerar um ou dois, pelo menos, quando nós recebemos as coisas, as muitas coisas relacionadas ao Natal. A primeira coisa, nós mandamos uma mensagem equivocada para os nossos filhos dentro das nossas casas. A primeira coisa, eles acham que nós pensamos que o Natal é o que todo mundo pensa que é. Eu acho que a gente não pensa assim. E a segunda, é que quando os nossos atos não são claros, não são transparentes, a gente sempre tem que explicar. E tem que explicar, e tem que explicar, e tem que explicar. Não, mas é o momento, é uma coisa boa, estamos celebrando o Espírito, estamos celebrando... Vai lá dizer para as criancinhas de Itativa, é isso? Sabe por que é que elas atiraram pedras no Papai Noel? Porque na nossa cultura, desejos são deveres. Esse é o pensamento que nossas crianças têm. Por conta, provavelmente, de pais e mães que ensinaram seus filhos a exigir a que pessoas façam por eles. E se elas não fizerem, peguem em pedras. Nem que seja o Papai Noel. Irmãos, o que isso tem a ver com o texto que nós vamos falar? Olhe para o texto comigo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, se nós queremos falar do nascimento de Jesus, então nós temos de falar de uma palavrinha chamada condensação. A condensação é que o verbo, a voz de Deus, aquela que criou a existência, aquela que disse, haja e ouve, aquela que esteve desde o começo organizando isso para os nossos olhos veem. este poder um dia se tornou gente. Nascido do Espírito de Deus e de Maria se tornou gente. E então, se tem alguma coisa para pensar, é pensar que milagre é esse? Que ação é essa? O que fez o Senhor da criação se tornar gente? aí se começa a entender Natal. Antes, você pensa que Natal é o Papai Noel, Natal são os presentes, Natal é a árvore, Natal é a ceia. Antes disso, você pensa nessas coisas sobre este momento. Mas a luz das Escrituras, a voz, que não era física, se tornou física. A pergunta é, para quê? Por que será? Porque há aquilo que era só o poder criativo. Parte da trindade se torna um ser para morar entre nós. E a palavra habitar é uma palavra quase que para temporariamente estar. E então, ele veio para viver entre gente, entre pessoas. Pronto. Entendeu o que é? a segunda pessoa da trindade, condensar-se. A ideia da condensação é uma ideia de troca, inclusive, de essência, de estado. E então, aquilo que antes era um poder, o supremo poder, de repente, se torna alguma coisa fenomenal. É gente, nasce na pequena vila de Belém. Os anjos celebram a chegada dele, mas os homens não. Não tem lugar no alojamento. Precisa ficar na estrebaria. Então, vem aqueles que trariam presentes para ele porque o reconhecem como alguém diferente. Quem é este diferente? O que ele perdeu da segunda pessoa da trindade? Nada, diz as escrituras. Ele veio divino, o divino que se fez homem, mas sem perder a característica da sua natureza divina. Entendeu isso? Estamos começando a entender o Natal. Estamos começando a entender que o Senhor de toda a glória se manifestou numa condição de percepção. Ele é o Filho de Deus. Ele veio até nós. Da parte de Deus um movimento aconteceu e veio até nós. Entendemos isso? Opa, estamos juntos no pensamento do que é e de quem é que nasceu. O Filho de Deus nasceu. Disso nós temos de nos lembrar. Quando ele nasce, qual é a condição que ele tem? Porque não é só nascer. O versículo diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, mas veja a segunda característica, cheio de graça e de verdade. Foi assim que ele veio. Não é só o menino de Belém, é o menino cheio de graça e de verdade. Não é só aquele que falou com os doutores aos 12 anos e falou de conhecimento surpreendente aos doutores. Não, não é só isso. Não, não é só isso. É aquele que também foi batizado por João Batista e uma voz ecoou, este é o meu filho amado, em quem eu me compraso. Aí ele ouvi, a ele ouçam. É aquele que olhando para as multidões todos com fome disse aos seus discípulos dá-lhes de comer. Eles disseram não temos o que dar a eles, mas comecem. E enquanto eles começaram a andar no meio da multidão, cestos e cestos e pães e de peixes foram surgindo do seu poder. É aquele homem que grita filho de Davi tem compaixão de mim e ele tem. Abre seus olhos para que ele possa contemplar a vida. Meus irmãos, a expressão cheia de graça e de verdade é tudo aquilo que vem com o menino de Belém como presente, como dádiva, como o conjunto das personalidades e das condições que ele traria para a humanidade. então, quando nós olhamos para esse texto com essas duas palavras, graça e verdade, nós precisamos voltar para a ideia da origem de onde ele veio, quem poderia agir com mais graça e verdade do que aquele que vem diretamente de Deus. eilu ali cheio de graça e de verdade eilu ali cheio do amor e da compaixão eilu ali como presente para a humanidade, mas também como um divisor de águas, porque por trás da palavra verdade tem algumas coisas que vale a pena pensar. por trás da palavra verdade é que se Jesus Cristo é a verdade todas as coisas e outras coisas relacionadas ao seu nascimento a palavra natal todas as coisas que não sejam Jesus que não sejam ele e a sua pessoa são mentiras. é por isso que neste momento a palavra que parece nos levar a ideia de que Deus agiu trazendo ao nosso conhecimento um pouco de si quem é Jesus? o Deus encarnado quem é Jesus? é aquele que mostrou das coisas de Deus para nós quem é Jesus? Jesus é é aquele que nos mostrou que em Deus haveria a solução para o problema do mal é isso que ele veio trazer compreendeu quem é o Jesus que nasceu na vila de Belém ok então estamos compreendendo mais do natal mas aí vem uma terceira ideia aqui no texto também que é é João que está falando e ele disse e vimos a sua glória glória como do unigênito do pai João está testemunhando que andou com alguém que era da parte de Deus João testemunhou que andou com alguém foram três anos e aqui mais né agora já com a fé que ele teve que realmente havia vindo das intenções de Deus de um plano de Deus João está testemunhando que andou entre eles alguém que representava as perfeições de Deus e esse é um conceito de glória palavra grega doxa conceito do que é certo em Deus da doxologia da da completude das coisas de Deus João está dizendo alguém integralmente da parte de Deus andou entre nós e nós ouvimos e ouviram mesmo ouviram no trabalho ouviram nas grandes manifestações transformacionais da sua época tendo como ápice talvez um dos momentos extremamente diferenciados da presença de Jesus entre os discípulos foi quando no monte da transfiguração ele se translucidou diante deles e diante da glória de Deus Pedro disse é aqui que queremos ficar e todos queriam ficar ali naquele lugar mas Jesus tomou-os pela mão e levou-os montanha abaixo bom isso parece ser o que o texto diz o texto diz que aquilo que era o poder de Deus se tornou pessoa morou entre nós por algum tempo trazendo da parte de Deus a graça e a verdade e João viu e entendeu isso e João viu e compreendeu o que era agora permita-me pensar com vocês um pouco sobre sobre este momento nós nos assustamos e ficamos pensativos quando ouvimos sobre um fato como esse de Itatiba por que é que aquelas crianças atiraram pedra no pobre do Papai Noel por que é que o mundo está cada vez mais violento por que é que as crianças estão cada vez mais exigentes por que é que as nossas famílias estão cada vez mais difíceis de viverem equilibradamente por que é que os filhos já não respeitam mais os pais por que é que os pais têm dificuldade em orientar as crianças no caminho em que elas devem andar para até quando forem velhas não se desviarem nós temos muitas perguntas sobre as lutas da nossa vida quantas vezes já nos perguntamos por que é que as coisas são assim por que é que esses tempos são assim por que é que o mundo anda cada vez mais desconfiado por que é que as pessoas não confiam em mais ninguém por que é que nossas portas precisam de travas de trancas em alguns lugares segurança de 24 horas por que é que nós temos de viver isso o que é que está acontecendo com a humanidade por que é que nós não acordamos pela manhã parece sempre que sentir falta de alguma coisa por que é que nós já acordamos cansados de uma noite geralmente mal dormida de pouco sono de muitas preocupações por que é que nós vivemos uma angústia sufocante de estarmos vivendo em um tempo em que parece e para muitos realmente parece não haver esperança eu gostaria de pensar e procurar aplicar essas verdades de João 1 14 para você na hora em que eu e você acordarmos pela manhã ainda que cansados de uma noite mal dormida ainda que preocupados com as atividades que temos de cumprir logo ali talvez às sete horas da manhã às oito horas da manhã que tal pensar que o Senhor na plenitude dos tempos enviou enviou o seu filho o filho da sua glória enviou o filho dele da parte dele para nascer para habitar entre nós com a sua graça e com a sua verdade eu ouvia alguns dias atrás um estudioso do pensamento dizendo dizendo que uma das causas de maior perturbação na humanidade dos nossos dias é a insegurança a insegurança em relação a essas coisas que eu estou falando por isso eu disse as coisas estão difíceis os tempos estão difíceis e a insegurança parece ser uma das causas nesse momento para tantos dissabores e para tantas angústias diárias mas eu preciso aplicar o Senhor Jesus Cristo quando falou aos seus discípulos disse uma coisa buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas então na devocional da manhã nós podemos em meio a um dia em que a nossa mente já diz hoje vai ser difícil pela fé dizer descansa ó alma porque estás angustiada dentro de mim ó alma porque o Senhor disse buscai o reino de Deus e a sua justiça e todo o resto será acrescentado meus irmãos nós podemos ter qualquer tipo de insegurança em relação a todas as coisas menos com Deus você está seguro em Deus talvez nós tenhamos nessa noite convidados que precisem conhecer a segurança de Deus deixa eu lhe dizer você pode duvidar de mim você pode duvidar das igrejas você pode duvidar do que for mas você não pode duvidar da palavra de Deus você não pode duvidar nem você nem eu nem ninguém e se a palavra de Deus diz busca o reino de Deus e a sua justiça e todo o resto será acrescentado será melhor você acreditar nisso então para nós não há motivos para a insegurança para nós não há motivos para o desespero porque o verbo se fez carne porque ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade você pode ter dúvidas mas ele não deixa de ser a verdade você pode até não crer que ele é o filho de Deus mas ele não deixa de ser o redentor de todo aquele que nele crê você pode até não ter feito ainda uma confissão pública você pode ainda não ter dito às pessoas eu creio nesse Jesus mas ainda assim está escrito lá em Romanos 10 9 se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o filho de Deus e com o teu coração crer que ele o ressuscitou dentre os mortos será salvo você pode até achar que vai encontrar o seu caminho e vai se desenvolver e vai se aprimorar e um dia compreenderá mais as coisas de Deus você pode até imaginar que você caminhará e um dia encontrará esse final a presença de Deus mas isso não elimina o que as escrituras dizem eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim se pode até achar eu seguirei da forma como vivo como meus pais me ensinaram mas isso não inutiliza o que as escrituras dizem aprendei de mim que sou manso e humilde de coração então talvez haja alguém entre nós nessa noite que chegou a este lugar mas é inseguro em relação a sua salvação eu gostaria de lhe convidar a refletir em nome de Jesus por que será que Deus lhe trouxe a esta casa nessa noite será que foi só para ouvir umas canções de Natal e se Deus lhe trouxe nesta noite para salvar você amigão e se Deus lhe trouxe nesta noite para manifestar a você que um dia o verbo se fez carne para habitar no seu coração sabe onde é que Deus habita Isaías 66 diz no coração do contrito morarei no coração daquele que reconhece quem Deus é morarei habitarei viverei e se Deus te trouxe você não pensou nisso mas e se Deus te trouxe para dizer tu és meu filho hoje eu gero a vida espiritual em você e se Deus te trouxe para isso amigão você vai sair daqui dizendo não a minha pergunta é você consegue você consegue deixa eu pontuar a segunda ideia o texto diz e vimos a sua glória a glória a glória como do unigênito do pai meus irmãos hoje pela manhã o reverendo Daniel pregou uma uma palavra aqui que eu fiquei pensando naquilo e eu pensei eu vou falar novamente isso hoje à noite o reverendo Daniel disse assim olha a gente vai vivendo a nossa vida e as vezes a gente vai se acostumando com as coisas a gente se acostuma com as mesmas coisas a gente se acostuma e se habitua as mesmas coisas sempre e as vezes nós fazemos das coisas da religião das coisas da igreja um hábito uma coisa que passou a fazer parte da nossa agenda e então nós vamos para a igreja porque é seis e meia e o meu povo estará lá as pessoas meus amigos e eu vou e quando alguém diz agora o toque do piano se levante eu me levanto e quando eu vou cantar a letra está lá e então eu canto e se de repente o técnico lá não coloca eu não canto porque eu as vezes não sei a letra da canção e eu estou aqui quando terminou eu me sento ao final eu tomo meu cafezinho meu chazinho e eu vou para casa e se alguém perguntar o que é que aconteceu contigo o que aconteceu naquele momento naquela igreja que você foi você se for honesto é obrigado a dizer olha tudo como sempre eu fui eu cantei eu li a palavra mas mas o que é um culto de adoração o que é um serviço prestado ao senhor o que é que viemos fazer neste lugar com quem viemos conversar o que viemos falar e o que ouvimos desse a quem viemos adorar nessa noite o que isso fica no nosso coração é o patrimônio de fé que nós temos quando saímos dessas portas para viver essa vida difícil que está aí fora é isso que nos faz fortes ou fracos nos tempos dos nossos dias a nossa fé e uma fé exercitada no altíssimo uma fé em Jesus Cristo porque fé só existe fé em Jesus Cristo só existe fé nele é só em Jesus Cristo com a fé em Jesus Cristo que nós podemos contemplar as coisas que estão além dos nossos olhos meus irmãos onde está a glória de Deus e vimos a sua glória diz o texto cuidado eu não estou falando de manifestações físicas eu não estou falando de luzes de resplendor eu não estou falando de alucinações eu não estou falando de eventos que possam lhe fazer arrepiar eu não estou falando de um toque de piano que te faz se movimentar emocionalmente eu não estou te falando de alguma coisa que queira te ludibriar te condicionar eu não estou falando disso eu estou falando onde está a glória aonde está o fogo de Deus aonde estão as perfeições de Deus aonde está a santa a vontade de Deus aonde está aquilo que Deus faz e é e mais uma vez se manifesta para você aonde que está onde que está quando eu e você nos achegamos a uma casa dessa para adorar na prática corriqueira e costumeira de vir a este lugar no meu caso desde 2013 alguns de 2010 outros de 2005 outros de 1980 outros de 1970 e alguns de 1960 talvez e alguns até de 1950 e poucos veja o que João disse e vimos a sua glória isso é contemplar as coisas de Deus isso é entender que Deus estava ali isso é entender que Deus no seu poder se movimentou do lado deles isso é entender que Deus na sua glória não só existe mas vive no meio do seu povo ver as coisas de Deus é ver as coisas que não são minhas é quando eu vou para adorar e eu o adoro não aguardo alguma coisa para mim adorar ao Senhor é colocar a nossa vontade debaixo da vontade dele e nos alegrarmos nela é dizer Senhor seja glorificado seja engrandecido seja o centro seja o Senhor dignificado seja o Senhor reconhecido por nós e se alguma coisa estamos fazendo que te desagrada perdão Senhor se na minha vida a minha vida não representa essa adoração a ti perdão Senhor isso é um pouco do que é ver a glória de Deus ninguém de nós mais verá o que Isaías viu e ninguém de nós mais verá o que Pedro Tiago e João viram mas aos filhos dos homens ainda lhes é dado a condição de compreender quem é Deus e mais do que eles porque as escrituras estão aqui inteiramente para nós que o Senhor na sua graça nos ajude que o Senhor na sua graça nos visite de tal maneira não no sentido de vir como se não viesse mas no sentido de compreensão que o Senhor na sua graça nos mostre o que é o Natal o mundo continuará a criar Papai Noé árvores de Natal bolas e luzes mas o cristianismo ainda há de com a sua sabedoria purificar e dizer isso não existe isso também não existe e isso aqui eu não quero dentro da minha casa mas só os cristãos farão isso só os cristãos terão os cristãos é que terão a clareza de dizer no nascimento de Jesus só Jesus os outros não os outros assimilarão naturalmente o Natal que o mundo celebra nós nos lembramos do nascimento de Jesus pelo Espírito de Deus e na verdade quando nos lembramos se não formos levados a consciência do que é que Deus está fazendo por nós terá passado mais um tempo em que não percebemos o sentido do Natal aos cristãos é dado o privilégio de contemplar as coisas eternas de Deus ver pela fé os planos de Deus antecipar as coisas de acordo com a fé que temos dentro de nós estes são eventos da glória de Deus João disse nós a vimos e nós podemos dizer em Cristo nós também vemos que o Senhor lhe dê um final de ano de consciência desse momento se você está conosco pela primeira vez eu gostaria de dizer ao seu coração de maneira muito simples o Senhor Jesus Cristo veio para ser o Salvador só saber do Salvador não salva a gente confessar entregar a nossa vida a esse Salvador é que nos inclui no projeto de Deus se você quer experimentar isso se você quer entender isso melhor eu quero te convidar a continuar nos caminhos da religião aí talvez tenha sido a primeira de muitas vezes a uma casa como essa e a nós que já estamos nessa caminhada há tanto tempo lembremos de João 1 14 o verbo se fez cá habitou entre nós cheio de graça e de verdade e em Cristo nós vemos a glória de Deus eu quero lhe lembrar novamente para você não ter nenhum probleminha achar que eu posso estar falando alguma coisa fora das escrituras não são fenômenos físicos não há homem que possa ver a glória de Deus e permanecer vivo ninguém pode ver só em Cristo mas em Cristo eu e você precisamos compreender quais são os movimentos de Deus a começar os movimentos da redenção os movimentos que incluem pessoas no seu projeto de redenção e então viver como redimidos que Deus nos dê a graça aqueles que já são entendem perfeitamente o que estou falando aqueles que ainda não são talvez o Espírito Santo de Deus possa operar nessa noite é a minha oração em nome de Jesus feche os seus olhos por um instante eu gostaria de orar Senhor pela tua escritura gostaria de clamar que o verbo que se fez carne e habitou entre nós habite nesta noite em todos aqueles que são os que o Senhor quer para si nós não sabemos os seus nomes nós só sabemos quem é o Senhor e a dimensão da tua glória só isso mas nós descansamos em esperança na glória do Senhor nas certezas e nas profundezas do Senhor nós descansamos no teu plano no teu projeto e aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um nessa noite a nossa oração é que o Senhor faça como fez na vida daqueles que receberemos agora talvez o Senhor tenha um projeto iniciando nessa noite na vida de alguém que o Senhor seja glorificado honrado e amado e adorado por esta pessoa porque certamente o Senhor será reconhecido como Deus e Pai e esta pessoa entenderá o que é ser um filho uma filha do Senhor essa é a nossa oração em nome de Jesus amém e aí Obrigado.